Cara, olha o tamanho dessa porra, olha a altura disso Cara, é muito alto É muito alto Olha o Jimal do lado E o Farential Tower Caralho, é muito louco Muito massa Olha a altura Porra, que massa Olha o Jimal bem de frente Será que dá pra pegar os dois aqui? Ah, dá pra pegar a pontinha dos dois Louco, louco, muito massa Obrigado